Logo hoje que eu tava bem, sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra beber Deu tudo errado, olhei pro lado Era você noutra mesa, acompanhada Esse coração cachorro apaixonado por você quando ele te vê faz Lá de coração cachorro, lá de coração Lá de coração cachorro, lá de coração Lá de coração cachorro, só daquele irmão Lá de coração, lá de coração Logo hoje que eu tava bem, sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra beber Deu tudo errado, olhei pro lado E era você noutra mesa, acompanhada Esse coração cachorro apaixonado por você quando ele te vê faz Diz Lá de coração cachorro, lá de coração Lá de coração cachorro, lá de coração Lá de coração Lá de coração cachorro, só daquele irmão Mariazinha Avinia e avinia e afe Mariazinha Isabel Mariazinha Pessoal, eu estou aqui no aniversário da Camila, com a Maria e Isabela. Primeiro aniversário com a Maria. Primeiro aniversário com a Maria. Não é mal. É, com a minha sobrinha. Eu sou minha sobrinha, Maria. Você vai virar crinthiano e sexista? Não. Corinthiano. Corinthiano. Corinthiano, minha mãe, Corinthiano. Maria, eu tenho que assumir dois times. Corinthiano, Corinthiano. E o Corinthiano. Olha o que ela fez. Olha o que ela fez. Ela não quer essa porra. Ela fez. Ela tirou da roupa dela, ela fez assim, olha. Eu tirei ela. Eu tirei ela, eu tirei ela. Eu tirei ela, eu tirei ela. Pega o humano. Pega o humano e lave. Maria, o titio te ensinou isso, o titio te ensinou isso pra você. Olha o titio Popó, filha. Popó Carabao, com o senhor. Olha o titio Popó. Olha o que ele está ensinando para as crianças, pessoal do YouTube. É isso? Vai, vai, para Cristo. Maria, olha o que ele chama o pobre de Popó. Aí, um monte de Popó. Aí, ele fala. A chuva cai. A rua inunda. Eu vou comer o seu bolo. É só o bolo. É, meu amor. Pronto? É o maçã. Agora corta. É o maçã. Deu mesmo. É nada. Obrigado, Mila. Para quem será? Deu ruim, Matheus. Deu ruim. Para Maria. Dança, Matheus. Estufrou. O armário me estufrou. Os últimos são os primeiros do dia, Matheus. Ai, que coisa linda. Olha o bolo. Olha o bolo. Vai lá, vai lá. Vai lá. Ei, Tatia. Vamos cortar o bolo. Bora, Maria. Olha o seu tio. Olha o seu tio. Olha o meu primeiro pedaço. Mas quem vai o primeiro pedaço? Vai pro tio Matheus? Vai pro tio Matheus. E aí, pessoal? Olha o bolo, caramba, quantas barbozadas de bintinho. Vou filmar. A cabeça da cabeça. Alô, conta lá. Um parabéns. Parabéns a você. Parabéns a você. É linda da querida. Quanta felicidade. Quanta anos de vida. Parabéns a você. É linda da querida. Quanta felicidade. Quanta anos de vida. A Camila, dozou. Pica, é piqui, é piqui, é piqui, é piqui, é piqui, é piqui. É rola, é rola, é rola, rola. É rola, rola, rola. Camila, que a Camila vira a sua disse. É seu bolo. É só o bolo. É meu amor Pronto É o maçã É o maçã É o maçã É o maçã É nada Obrigado, Misa Olha o primeiro pedaço É para Maria É o primeiro pedaço Para quem será Perdeu o Renato Deu ruim, Matheus Deu ruim Deu ruim Deu ruim Para quem é o primeiro pedaço Para quem é o primeiro pedaço Para quem é o primeiro pedaço Para Maria Para Maria Dançou, Mãe Maria não cabe nada Maria não cabe Bebeu Vai Vai Vai, irmã Vai, irmã Olha Que é o primeiro pedaço Para quem é Para Maria Para Maria Para Maria Para Maria Para Maria Para Maria 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 Quem vai o primeiro pedaço? Vai pro seu Mateus? Não sei Seu primeiro pedaço vai ser pro meu neném Ela não come Então vai ser pro meu outro neném Vai lá Filma ele Filma Filma Sou eu Sou eu Se enganou O meu neném é o Dudu O meu neném é o Dudu Meu amor A Dada não pode Matheus Não A Dada não pode A Dada não pode Chega má Chega má Olha os peitos da Camila Sobreviveu Camila? Porra ele deu pra ele Fiquei sem animais Fala ai Fala ai pro teu seguidor Deixa o like Deixa o like Fala ai pro meu Surpreza Fala ai 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 E aí, papai, você tá bem? Tudo bem. Tia, falei aqui ontem, gente. Aí, pessoal, a sua beleza caiu aqui. E aí, eu saio assim, tava o carro da minha mãe, aí eu falei, Eduardo, só vai jantar nós três, né? Cadê o bolo da Camila? Cadê o bolo da Camila? Cadê o bolo, mãe? Cadê o bolo da Camila? E aí, ela viu o carro da mãe. Não, não dá problema. Aí, eu saio aí. Eduardo, eu vi. Eu vi o bolo da Camila. E aí, você já abre. E aí, eu vi o bolo da Camila. 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 E aí, você já abre. Afeita com mindset. Afeita com mindset.